E aí, Jardim 1, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de hoje. A aula de hoje vai ser a revisão do alfabeto. A gente está estudando todas as letrinhas, todos os dias. A tia está passando duas letrinhas, né? Nós encerramos ontem a letrinha YZ e hoje a gente vai fazer uma revisão de todas que a gente aprendeu, certo? Antes, vocês vão assistir o vídeo de uma musiquinha do alfabeto e depois a gente vai para a atividade. Vamos lá? E agora chegou o momento da nossa atividade. Vocês em casa têm essa folhinha, tá? Do alfabeto, todo pontilhado, certo? O alfabeto completo. Vocês vão cobrir todas as letrinhas do alfabeto, certo? Depois pintar bem bonitinho esse bichinho aí, um pouquinho espinho, bem lindo, tá? E depois que vocês terminarem essa folhinha, vocês vão pegar o alfabeto móvel, aquelas letrinhas, ó, aquelas letrinhas de madeira que vocês têm aí na casa de vocês. Com essas letrinhas, vocês vão montar o nome de vocês, tá? Igual, Lara vai pôr o L, o A, uma letrinha do lado da outra e formar o nome de vocês. A Lara vai formar Lara, Helena, Helena, Daniel, vai fazer Daniel, o Gael vai formar com as letrinhas o nome dele, certo? A Maria Clara vai escrever Maria Clara, vai fazer, tá? Uma juntinha da outra e depois pedir para a mamãe tirar foto e postar lá no nosso grupo. Combinado? Quero ver todo mundo fazendo essa atividade, hein? Tá certo? E por hoje é só. A gente termina nossa aulinha por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês amanhã. Beijo, Jardim 1. Até amanhã!